Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal, fazer os tão sonhados 18 anos me faz pensar que eu precisava estar em um dos lugares que eu mais amo, que me sinto na minha melhor versão de mim mesma, então decidimos ir para o Guarujá, que é uma das minhas praias favoritas. A previsão do tempo não era muito boa, mas mesmo assim eu estaria na minha praia favorita, então é isso que importa. Bom gente, já estamos aqui em São Paulo, falta pouco para a gente chegar no Guarujá. Música 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 E bom gente, agora a gente vai parar para comer alguma coisa antes de seguir viagem. Música Pedir uma coxinha e uma coca. Música 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 E bom gente, ali embaixo já é a praia, então já estão perto aí. Música 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 E vendo que o tempo não estava nos melhores lá no Guarujá, resolvemos então pegar uma balsa e ir para Santos fazer alguns passeios turísticos. Música 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 Tchau. 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 E agora a gente vai turistar pelo aquário aqui em Santos. E bom, gente, o aquário aqui em Santos, ele é simplesmente lindo. É enorme, assim, os tanques, né, dos aquários. Então, eu achei muito legal. Tem várias espécies também pra você ver, conhecer. Tchau. Tchau. E aí. E aí. E aí. E aí. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E olha gente, chegamos na hora boa Eles estão comendo agora Se alimentando E que legal gente O aquário é enorme Se inscreva no canal E olha essa tartaruga, gente Que fofa E aqui fica a parte dos pinguins E o vidro assim Ele tá um pouco embaçado Então não tá dando pra ver muito bem Mas ó, tem alguns pinguins ali E ele faz a pose E aí E aí E aí E aí E bom gente Santos é uma praia simplesmente linda Tem muita coisa pra fazer aqui Tem aquário Tem outras praias pra conhecer Também tem alguns pontos assim Onde dá pra ver navio Então é uma praia assim Simplesmente linda E eu quero muito vir conhecer Com mais tempo também Só que agora A gente tá indo pro Guarujá A gente tá voltando pro Guarujá já Por conta que a gente viu Que o tempo tá Assim abrindo um pouco Então E a gente tá com fome também Então a gente vai Procurar algum restaurante Ou alguma coisa pra gente comer A gente tá com fome também A gente tá com fome também E viemos comprar algumas coisas Para levar para o apartamento E essa é uma das minhas horas Favoritas aqui no Guarujá Que é a hora do pôr do sol Eu simplesmente amo entardecer aqui Sério, é simplesmente Uma sensação de paz muito grande Para, para, paradise Para, para, paradise E bom gente, já entardeceu Já está aí anoitecendo E agora vamos ir aí Ao meu restaurante favorito Que é o McDonald's Então quero comemorar O meu aniversário, né? No McDonald's Porque é um dos meus lugares Favoritos assim de comida O meu aniversário, né? 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 Obrigado.